mais um dia... FUMAÇA! Gostou da peça então? Meu fregfus tá bem ele lá no meu fregfus Comunicando lá Caralho! Vai, ganha, 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 ganha Que isso, cara! Que isso, 90! Ele vai morrer, pozinho! Olha aí! Cai perto de mim, mano! FUMAÇA, CAMINO! Tem certeza que ele tá costa, mané? Se eu tiver varão, ele aqui, cara. Você sentiu o cheiro de um pouco. Tá escondo, cara. Tá escondo, tá escondo. Boa, Blacklist! Meu Deus do céu, ele tá caralho. Boa! É cada hora de um. Aham. Na cabeça. Que isso, pãozinho? Já não louco, cara. Muito bom. Vai abrir B aí, cipau. Morreu, morreu. Freio, maldito. Capita. Rápido, rapido. Vai passar, pãozinho. Caste ele. Boa, mais um, mais um, pãozinho. Que isso, meu. Tô chamando de pobre, velho. Não é rico não, brother. Também, mané, que não vai ganhar essa porra aqui logo, cara. É B. Tem um muro. Me salvaram. Flash bang! Mas o galera faz a B. Tem um muro do B? Tem um muro do B. Quer ajuda aí? Vamos ver, cacau. Eu sou o quadro, cacau. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Tem um mau pressentimento sobre isso. Mais dois. Um naquele cortado na caixa vermelha, pai. E tem um Carneirinho abrindo mira. Carneirinho abrindo mira, mirou base, mirou base. Carneirinho pro B. Ah, fundo B. Boa, fundo B meio, meio, meio. Ali embaixo do Coisão. Ai. Ali embaixo do Coisão. Baixo B. Vai, vai, vai. É, viado. Aqui, aqui. Aqui. Tem quatro, tem quatro. Correu meio. Correu meio, correu meio. Não avança não, não avança não. Correu meio. Mas em vez de mocar... Fumaça! Esse é quatro aí. Por que que tá pra subir aqui? Mais um. Mas aí o Pãozinho tá olhando fundo B. Giva. Cara, acho que era vida. Fava o DGK. O LEM, mano. Filho, é um PS. Dois fundo A. Carneiro. Carneiro, um avançando de Sheetex. Três, 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 três. Abrindo mira pra liga. Abriu mira pra liga. Não tem um info mais dele. Mais dois, joga. Ah, esse maluco é um... Dois e um. Mais um, tá lindo. Mais um, mais um leite aí. Mais um... Mais três. Pró, pô, 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 pô. Passou a janela, passa a janela, Leon. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça, afinal a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Cara, tem de graça em vários sites aí, viado. É ele quem coloca VIP toda a atualização, abraçado. Cara, não é essa aqui, essa é a questão, tem vários, mas não é essa daqui. Ah, precisa que é logo. Miralada, eu preciso! Mandar para o Leon e para o Pãozinho. Não, manda para o Instagram. Não, manda para mim não, pelo amor de Deus. É de quase o Instagram, Joker. Quero ver se é um bonequinha de anime não. Não vai ser o Instagram não. Ah, caniquei logo o Joker. É o seu caso, jogando com o Joker. Ah, é com faquinha, com faquinha. Não comunica. Ó, tem muito, ó, amabado. Flashbang! Fundoá, 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 fundoá. Fundoá, fundoá, fundoá. Fundoá. Como é que está funduado, seu amigo achou funduá? Eu morri. Ele morreu. Morreu, puta coisa. A cabeça não concluída com isso. O próprio Prato Nobis, está horrível. Eu. Foram elogiados. Dois em aí. Terceiro por 10,50. Pinto. O Joker está sendo bem amigável com as 8. Maninho, maninho, não está rodando. Mas eu entendo lá o Dave querendo me banir. Quer dizer, ele quer me banir mesmo. Ah, roubaram minha kill, cara. Ah, não roubei o seu kill. Salvei a sua vida. Maninho, mano, estava tudo por aqui. Nossa, me bancando a paz. Estou levantando o boneco. Eu tenho a foto daquela. Aí você abre a câmera. Lá da câmera frontal. Você leva até um susto, velho. Propeça a vida, hein, gente. Nossa, não está aqui tanta Bang B. Vai morrer todo mundo. Ronaldo, eu preciso. Eu estou com vinho aqui. Pãozinho, vamos jogar mais uns 4 ranked aí, Pãozinho. Você não está aí bem. Qual foi, Pãozinho? Vai pagar um lanche para mim, mano? Porra, eu falo assim, amigo, quando eu for voltar, voltar, ele não fala volta, ele fala voltar, voltar, parar, crossfire, eu irei comprar, comprar seu conta, amigo Gui. Que chinês é esse que fala com R? Fala amigo Gui, amigo Gui. É um massivo! Missão concluída com isso. Daí do que? Agora tem que subir a outra primeiro pra ver se ela consegue colocar isso em cima. E desmontar essa pra depois não conseguir subir a outra, que eu estaria. Que história é essa? Fire no hall! E desmontar, subir, desbalance. Bang aí na f... Você em guarda, minhas mãos. Nossa! Porra, agora ninguém vem falando eu também. Como é que é essa? Mas ai achou a arma dele BK BK de 40 no cara Caralho cara Ponte direita Em cima da ponte ainda um KB Eu sei o nome disso ai Eu sei o nome disso ai Caralho Vai dar uma abrimida não Só no primeiro round que a gente fizeram Caralho que B1 Fundo é verde cara Fundo é verde cara Fundo A? Foi ponte e voltou fundo B2 Voltou 2 fundo B e 1 foi com o meu ponte e fundo A Tem GR, tem GR Leon GR rápido 2 GR 2 R 2 R 0 Tem vontade de jogar com as casas Prank B1 Layup Layup do Layup Layup do Layup Caralho grudei esse cara Fasta L1 Só tu tem vida 10 83 cara do vivo 83 Abriu o caso da rapomba E tem que ter que ir na esquerda Na porta da esquerda Na porta da esquerda cara Do lado de fora Lado de fora, porta esquerda A vitória só depende de nós O cara me grudou do ponte Mano se for um de vocês que tá esmocando ponte que não é pra ruxar Só pensa que faz Toca o reto Na minha mão É muita sacanagem vai ser um máximo mano Mais um meio Terei 31 Dele do Do Comendo B O pãozinho lá Mais um pãozinho na direita E Ah Mas como é que pode, viado? Gameplay dessa, mano Como que o cara te dá um cast daquele Abrindo mira e pina esse cara Me deu um cast, caralho, me deu um tiro Antes de eu aparecer, viado Vai, ponte, cara, ponte, ponte Não deu pra ver se pulou meio O outro tava meio, aí, ó Tipo, pulou o ponte, o Konek, aí, alguma coisa Vai ter do Konek, a Já tá a costa, já tá a costa fundo B Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau